Nesta sétima jornada da Liga-Revelação, o líder invicto Benfica, que só por uma vez não venceu com o seu empate, em Ano Vence, que se deu o Cova da Piedade, por sua vez, só por uma vez, foi o que era ganhar nesta recém-criada competição. E só deu mesmo o Benfica durante todo o jogo. Esta oportunidade falhada por Diogo Pinto mostra bem que o guarda-redes do Cova da Piedade, Márcio Rosa, foi o herói, que foi evitando o golo do Benfica ao longo da temporada. Resistência que caiu ao 1-44, o número embalou, que fez 1-0, depois de várias oportunidades falhadas dos jovens mandados por João Galhão. Ao intervalo, a vantagem do Benfica era curta para o que se passou ao longo dos primeiros 45 minutos. E na segunda parte, continua o festival de golos falhados pelo Benfica. Dizem, como disse mesmo, este lance em que a Daniel dos Anjos, que até foi um dos melhores em campo, trabalhou muito para a equipa, a ponta de lança do Benfica, falhou de forma escandalosa. O golo da tranquilidade surgiu já nos últimos 10 minutos da partida, no caso do primeiro do Álvaro, o Benfica passou a somar 16 pontos em 6 jogos realizados. Obrigado. Obrigado.